Yeah, Satinho, Vento Martinho Yeah, yeah Vou, vou que vou, na estrada eu vou Como é a rima eu vou, e que desfezou Não imaginou, o neguinho chegou Pra fazer o show, e sempre saiu Mas só se o negou, e agora é bom Mas quem sonha chega, chega lá Aonde cê quer, quem quiser que eu vá É só me chamar, que eu vou instalar É só me ligar, pra onde estiver Sempre que eu puder, pra representar Ter o que falar, antes eu falo Quem não ia dar, quem não vai rolar Quem não vai virar, quem não vai prestar Uma cista vai pra mostrar, que se tenho fé Só lá do meu pé, no caminho zé Visto o sangue deve, vou continuar Pra esgotar, pra poder chegar Onde você quer, vem de batalhar Sem poder parar, pois a recompensa Vale muito mais do que eu dou Dos esforços que você tem, mas chega lá Irmão, sim eu sou o que sei E pra onde que eu vou Se eu sei o que quero Em caminho eu vou Mas não sei se o que quero É o melhor pra nós dois E a vida espera Que seja Então siga sem medo Olha pro meu rei E mando com os parceiros Localizando os guerreiros E detonando os comédios E fazem é muita merda Analisando as merda Estabilizo as regra Não sou de briga, então Não mexa comigo não Porque se eu vou é na fé E vai cair no meu pé Não jorra sangue, mas vou E o meu não falando go No meio do game eu vou Mostrando todo o meu flow E aí se tu não aguentar É melhor logo falar Pra tu não desanimar Nem muito menos parar Eu só desejo melhor Mesmo que sejas pior Pior, às vezes melhor Melhor do que o pior Pior nem sempre é ruim Melhor também é assim Ou qualquer coisa afim Que seja bem maneirinho Do tipo mano e jãozinho Comigo no jesquitinho E mano no rolezinho E seja pra ser assim Eu sou o que sei E pra onde que eu vou Se eu sei o que quero É caminho meu Mas não sei se o que quero É o melhor pra nós dois Se a vida espera O que seja depois É rica mente